Você está convidado para o nosso almoço Arte Klikena, isso mesmo, você está convidado a fazer, na verdade, não almoçar, mas a aprender comigo a fazer esse suplasse, isso mesmo, esse suplasse chique que vai fazer toda a diferença na sua mesa de jantar, na sua mesa de almoço, até mesmo num chá entre amigas. Vamos aprender mais essa novidade em crochê? Bora lá! Bem, vamos iniciar então, vou usar a agulha 5mm, isso mesmo, e a Barroco Maxcolor, tá bom? Mas ela é, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, porque se você tiver barbante, você pode estar fazendo também. Ela é uma, duas, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis fios. Se tiver um barbante e seis fios também, pode estar usando ela, tá bom? Bem, vamos iniciar fazendo seis correntinhas. Vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, dou a laçada, dou a laçada não, daqui, na última correntinha, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Feito isso, o círculo, ou se você quiser o círculo mágico, também pode estar fazendo. Daqui, eu subo três correntinhas. E aqui dentro desse espaço, eu vou colocar 16 pontos altos, é isso mesmo? Deixa eu mostrar pra vocês como tá o gráfico. Pra vocês verem. Ah, é, não esquecendo que na descrição do vídeo tá o gráfico. Ó, e aqui dentro eu vou colocar 16. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, seis, quatorze, quinze, seis, sete, oito... Não, 18 pontos altos aqui dentro. Esse gráfico eu tirei lá da Isabelle com crochete. Com crochete, é isso, né? Isabelle, Isabelle com crochete. Esse gráfico tava lá no dela, e eu tirei pra tá fazendo esse nosso projeto. Então, eu vou colocar aqui os 18 pontos altos aqui dentro e já volto, ok? Aqui, terminei minha carreira de 16 pontos altos. Então, eu venho aqui na terceira correntinha, uma, duas, três, e fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, daqui onde eu estou, eu vou subir três correntinhas, colocar mais uma, quatro. Então, aqui tem quatro correntinhas. Vou dar a laçada, pular um ponto alto no próximo, eu faço, no próximo ponto alto de base, eu faço um ponto alto. Aí, eu faço sempre uma correntinha, pulo um, no próximo, um ponto alto. Ok? Não, nesse não, nesse eu não pulo, gente, desculpa. Bem, terminada, então, eu venho aqui na terceira correntinha do ponto que a gente começou, e faço meu ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço três correntinhas, mais uma, quatro, porque essa eu preciso do meu intervalo, dou a laçada, no próximo ponto alto eu venho e coloco um ponto alto. Então, nessas dezesseis correntinhas, você vai fazer um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto em cima de cada ponto alto, e uma correntinha de intervalo. Um ponto alto em cima de cada ponto alto, e uma correntinha de intervalo. É isso aqui que você vai fazer em toda a sua carreira. Vamos lá? Terminei a carreira, vai ficar assim mesmo. Parece que vai fazer um ovalzinho, mas não vai, tá bom? Então, terceira correntinha, uma, duas, três, eu venho e fecho com ponto baixíssimo. Fechei o ponto baixíssimo, venho aqui, subo três correntinhas, dou a laçada, aqui dentro dessa uma correntinha que você fez, você vai colocar dois pontos altos. Isso mesmo, pra não ficar esse oval seu aí. Então, em cada ponto alto, você vai fazer um ponto alto. E em cada correntinha que feita, que é uma só, você vai fazer dois pontos altos aqui dentro. Ok? Entendido isso, você vai fazer isso em toda a carreira. Vamos lá? Bem, feito isso, terminado. Na terceira correntinha, você fecha com ponto baixíssimo. Agora, eu subo aqui três correntinhas, na verdade, é três mais um, quatro, para intervalo. Dou a laçada, só que dessa vez, eu pulo um ponto alto. Pulo um, no próximo, eu faço um ponto alto, uma correntinha, lacei. Pulo um, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, lacei. Pulo um, no próximo, um ponto alto. Então, eu vou isso até terminar a carreira toda, ok? Bem, terminada, realmente, ó, parece que vai fazer um cocoriquinho aqui, ó. Mas, não, na próxima carreira, a gente já debate isso. Um, dois, três, fecha com ponto baixíssimo. Aqui, a mesma coisa que você fez aqui, você vai fazer nessa carreira. Sobe três correntinhas. Da laçada, aonde você colocou uma correntinha, você vai colocar dois pontos altos. Em cima do ponto alto, você vem e faz um ponto alto. E aqui no espaço, você vai colocar dois. Um, dois. E num ponto alto, você coloca um ponto alto. Então, em cada intervalo, você coloca dois. Em cima de ponto alto, você coloca ponto alto. Vamos lá? Bem, feito, então, ó, primeira de pontos altos. Pulou uma de espaço, outra de pontos altos, uma de espaço e outra de pontos altos. Agora, nós fazemos o quê? Pontos altos de espaço. Então, eu vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Dou a laçada, pulo um. No próximo, eu coloco um ponto alto. Novamente, uma correntinha, pulo um. No próximo, outro ponto alto. E assim, nós vamos a carreira toda, ok? Bem, feito isso, novamente, parece que é um rococózinho. O que nós fazemos pra aumentar? Volo, né? Pra esticar, três correntinhas. E aqui, onde tem uma correntinha, eu faço dois pontos altos aqui dentro. Em cima do ponto alto, eu coloco um ponto alto. E no espaço, dois pontos altos. E assim, nós vamos por toda essa carreira novamente, ok? Bem, olha só. Aquilo que parecia um rococó. Ficou certinho e bonitinho. Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a parte que nós vamos, como eu vou dizer? Fazer uma graça. Pra não ficar um suplá feinho, simplinho, normalzinho. Vamos fazer uma graça. Eu sempre gosto de fazer uma graça. Então, vamos lá. Aqui, onde você está mesmo, você vai subir três correntinhas. Subiu as três, faz mais uma, quatro. Dá a laçada no mesmo lugar onde você subiu as três. Você vem aqui e coloca um ponto alto. Fez isso? Faça duas correntinhas. Pula um, dois. Na terceira, você vem, coloca um ponto baixíssimo. Ok? Entendido? Entendido? Posso passar pra frente? Vamos lá. Duas correntinhas. Dá a laçada. Pula um, dois. No terceiro, você faz um ponto alto. Uma correntinha. Laçou. Aqui dentro, outro ponto alto. Essa é a sua sequência. Vou repetir mais uma vez. Duas correntinhas. Pula dois pontos de base. Um, dois. No terceiro ponto baixíssimo. Faça duas correntinhas. Da laçada. Dá a laçada. Pula um, dois. No terceiro, você faz um ponto alto. Uma correntinha. Laçou. No mesmo local, você coloca um ponto alto. E assim, você vai fazer em toda a carreira. Vamos lá? Bem, aqui tá como ficou. Agora, na terceira correntinha, você faz ponto baixíssimo pra unir. Tá bom? Agora, o que você faz? Entra aqui no espaço. Faz um ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas. Três só. Da laçada aqui dentro, você vai colocar outro ponto alto. Uma correntinha. Laçou. E mais dois pontos altos aqui dentro. Então, vai ficar um V com dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Agora, aqui o intervalo vai ser três correntinhas. De novo, laçou. Próximo ponto V aqui. Aqui dentro, você coloca dois pontos altos. Uma correntinha e mais... Dois pontos altos. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçada, venho aqui e faço novamente o que eu fiz aqui. Então, é essa a nossa repetição. Vamos lá? Bem, terminada essa carreira. Lembrando-se que no vídeo, você pode ainda fazer mais dois, tá? Como eu expliquei. Vamos lá, então. Tô voltando com o que eu já falei. Aqui, ó, eu faço na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. No segundo ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Dentro do intervalo, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Subo mais três pra virar. E desço aqui com ponto baixíssimo. Feito isso, dou a laçada, entro aqui dentro e faço um ponto alto. O que que é isso aqui, Keyla? Se três correntinhas, é o ponto picô. Isso mesmo. Então, aqui, onde eu estou, o que que eu faço? Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Entro aqui, ó, no primeiro intervalo aqui de espaço, aqui, ó. Onde tem três correntinhas. Faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Dou a laçada aqui dentro. Onde tem uma correntinha, eu faço um ponto alto. Vou fazer meu ponto picô aqui. Três correntinhas. Desço e coloco um ponto baixíssimo. Eu tô usando essa cor marrom, porque a mesa que eu vou demonstrar, ela é branca. Mas, se a sua mesa for escura, você pode estar fazendo o centro de uma cor escura. E aqui, a lateral, uma cor mais clara. Ou cada carreira e mesclando de cor. Aí, também, é a sua criatividade. Fiz o ponto baixíssimo aqui. Vou dar a laçada. Aqui dentro, eu venho e coloco um ponto alto. Vou fazer mais uma vez. Três correntinhas. Desço aqui um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Dou a laçada aqui dentro. Eu coloco um ponto alto. Vou fazer o ponto picô. Três correntinhas. Desço aqui um ponto baixíssimo. Opa, aqui não peguei. Dou a laçada, outro ponto alto aqui dentro. E assim, eu vou fazer essa minha carreira. Vamos lá? Terminamos! Olha aqui como está. É só arrematar e tá pronto. Lembrando que lá no Facebook, está na descrição do vídeo, tá? Tem mais duas carreiras. Se o seu prato for grande. O meu prato é um simples. Então, não precisou muito não. Eu vou mostrar agora como está a minha mesa, tá? Bem, terminamos o nosso suplaz. Eu conhecida como porta-prato, mas tudo bem. Suplaz agora. Esse vaso que vocês estão vendo no meio, ele tá no... Tem no playlist, tá? Vaso de crochê. Eu ensino vocês a fazerem, a endurecer. Pra dar um tchan, pra dizer que a mesa de... Eu coloquei aqui uns... Umas coisas de tricô. Mas eu não sou muito fã de tricô. Eu faço de vez em quando. E aqui tá o nosso suplaz, ó. Eu montei a mesa aqui de quatro lugares pra vocês verem e tá pronto. Gostei. Bem, como eu digo sempre, coloque a mesa pros seus filhos com coisas que você faça. Não deixa guardado, não. Porque depois quando vocês vão para a glória, é eles que vão usar mesmo. Então, utilize o que você faz. Mostre para os outros o que você faz. Tá bom? Chame um amigo agora. Convide ele pra almoçar nesse suplaz. Compartilhe bênçãos. Compartilhe arte e clique, né? Até a próxima.